Eu nasci com o talento de ser uma pessoa engraçada e aí eu falei, eu não vou ficar assim, ver na vida passar, eu vou lutar. Agora eu quero conversar com a dona Benta, porque tá maravilhoso conversar com a Nelly, conhecer a história da Nelly. Mas agora eu quero conhecer a dona Benta, tem que pôr o óculos, porque a dona Benta é muito elegante. A dona Benta é elegante demais. E a dona Benta anda com esse berrante? A dona Benta anda com esse berrante, pra mais representar a cultura caipira do nosso Goiás. Eu fazia até um versinho aí. Vai, então faz. Tô te falando, ó, pra quem me chama de caipira, eu agora vou responder. Eu sou caipira, meu senhor, eu sou caipira, minha linda senhora, e tenho muito orgulho em dizer, porque eu trago comigo a cultura do meu Goiás. Porque ser caipira é um trem bom demais, uai. Mas aí, deixa eu contar uma coisa pra vocês, porque não para por aqui, não. Então, a dona Benta, ela sai de cena de repente, a Nelly também sai de cena. E aí, vou contar pra vocês, vem cá, Sidney, vem aqui. Ela se transforma em uma personagem que a gente ama, que a gente adora. Que, aliás, o Goiás e o Brasil é apaixonada nessa pessoa. E eu vou confesso que quando eu fiquei sabendo que a Nelly se transformava nessa pessoa, eu fiquei muito curiosa. Porque é uma pessoa, como que eu posso dizer, diferente, marcante, uma diva. Coração, eu sou a Simone Alves. Gente! Estou hoje apresentando esse programa aqui, que chama Beleza em Alerta. Olha, gente, apresento a vocês, Simone Alves. Simone Alves. E conta, quem é Simone Alves? É porque a Silvia Alves, ela é tão maravilhosa, ela é tão maravilhosa, que ela é digna de ser imitada. Parecer com ela não é fácil, é muito difícil. Mas um dia, eu estava trabalhando, aí eu encerrei a minha palestra de dona Benta, aí eu agradeci as pessoas, saiu um vozeirão grosso, alguém me falou, essa não é a dona Benta, essa é a Silvia Alves. Aí lá, eu comecei a ter a ideia de imitar a Silvia Alves e ver se ela me permite, né, imitar ela. Parece. Lembra? Desculpa, eu não tinha me atentado pra esse detalhe. Peraí, Silvia, Simone. 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 Simone, dá uma voltinha, dá? Gente, mas é igualzinho, é idêntica à original. Fica de lado, fica... Ó, passa de conta que aqui é aquele telão que tem lá no estúdio. Isso. E aí você vai chamar a Natália Mendonça, você vai chamar o Fred. Chamar o Fred. Fred, fala pro ex-policial que tá aí do seu lado, que ele tá muito elegante hoje. O cheiro, o cheiro de verdade. Simone, não, não, acho que arrasou! Nelly, Nelly, o que que é isso? Eu tenho certeza que Silvia, ao ver isso aqui, ao ver essa homenagem, vai se sentir muito honrada. Eu achei, assim, que é um grande desafio alguém imitar uma pessoa, assim, de tanta... Tão digna, assim, de... Não, mas ela é um exemplo. Eu acho que ela é uma e um milhão. Ela é mãe, ela é filha, ela é guerreira. Ela faz um programa, assim, que eu acho que uma mulher e um milhão é capaz de fazer. E ela faz, assim, ela passa, assim, que ela é uma pessoa tão forte, tão forte. Eu adoro ela, eu não sei nem explicar, mas eu adoro ela. Eu também. Eu falei, eu vou de Dona Bento Berrante, daqui da Roça, eu vou tentar ser uma pessoa, assim, cheia de glamour e das curvas. A Dona Silvia Alves. A gente sabe que mãe é, acho que, aquela mulher guerreira, aquela mulher que se reinventa, aquela mulher que é capaz de tudo pelos filhos. Eu posso dizer isso porque agora eu estou passando o meu primeiro dia das mães. E a gente é capaz de tudo, por um filho, inclusive, de dar a própria vida, para salvar o filho de um acidente. Eu queria te parabenizar, dizer que você é uma mulher guerreira. E que continue assim, levando a sua alegria aí para a Goiânia, para Goiás, fora de Goiás. E eu queria que você encerrasse deixando uma mensagem aí para as mães, porque a gente sabe que tem tanta mãe aí que está passando por dificuldades, que tem as suas dificuldades. Mas eu queria que você deixasse a sua mensagem para que essas mães nunca desistam. Você, mamãe, que vai assistir, né, quando vai ouvir falar de mim, da minha história. Eu quero te cumprimentar, minha querida. Aonde você estiver, do jeito que você está, eu quero te falar, olha, acredito em você. Você não faz ideia do que você é capaz. Assim como eu, você também pode. E se você quer ser uma pessoa melhor que você é, mãe, você pode sim. E você tem que acreditar agora. Porque agora é tudo que nós temos. Porque o amanhã, ele ainda não existe. E para você, mamãe, que vai me assistir, parabéns. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.